Eu estou sabendo, através da imprensa, falada, dizida, escrevida, que você esteve no programa do nosso amigo Will Nogueira, é verdade? Ah, é verdade, o Sábado Alegre. Você fez o Test Drive, hein? Participei do Test Drive, é verdade. Gente, eu queria pedir a todos vocês para prestar atenção. Sem o N saber, eu quero colocar, pedir a produção para colocar no ar um pouquinho desse quadro do programa do Will Nogueira. Mas por quê? Porque eu quero saber da sua vida. Mas por quê? Porque eu quero saber se você é igual a mim, feliz. Tá certo, tá bom, vamos lá. Vamos lá, no ar, programa do Will Nogueira, Test Drive com o Enio Carlos. Olá Will, boa tarde, o primeiro Test Drive de 2012. Eu trouxe um presente para você aí de casa, pela espectadora do programa Sábado Alegre. Vamos dizer que ele é o maior amor do Nordeste, não é isso, Enio Carlos? Ficou bom, né? Ficou bom. Não existe no planeta nenhum artista com o meu talento. Graças a Deus o programa está muito bem. Agora vamos bater um papo, conversando direitinho. Vamos nós, vamos nós. Agora o Test Drive, gente, com o Enio Carlos. Eu costumo dizer que quem me preparou para essa profissão foi a minha mãe. Ela gostava muito que eu lesse em voz alta, desenvolvia uma boa leitura. E aí, certa vez, a Rádio Cultura de Aracati estava precisando de um noticiarista. Quem aqui no colégio tem a melhor leitura? Quem tem a melhor leitura do colégio marista? E aí o irmão Adriano respondeu que eu tinha a melhor leitura do colégio. Eu tinha 16 anos na época e perguntou se eu não queria trabalhar na Rádio Cultura de Aracati. Quando foi em 1990, Denise, eu decidi fazer TV. Eu fui na TV Verdes Mares falar com o Lima Júnior e pedi para fazer um estágio como repórter do Globo Esporte. E o Lima disse o seguinte, na verdade eu estou precisando de um repórter e não de um estagiário. Topa pegar ou largar. E desde então, Denise, eu não parei mais. Me transferei para a Rede Manchete. Depois da Rede Manchete, eu, na verdade, fiquei na Manchete no Canal 22, Denise, que na época era TV Com, TV Com Canal 22. E dois anos depois, o grupo Edson Queiroz comprou o Canal 22 e transformou o 22 em TV Diário. A TV Diário me convidou para que eu continuasse no canal. Bacana, gente. No Ação e Reação, o programa mais polêmico da televisão brasileira. Carol Abranches, vem pra cá, Carol! Tudo bom? Tudo bom? E estamos, até hoje, né, comandando o programa Enio Carlos na TV Diário e agora também o Ação e Reação. Abrindo o nosso Ação e Reação de hoje tem Mulher Maçã! Sou do signo de Peixes, né? Ai, Peixes é... Sou muito calmo, muito tranquilo. Tranquilo, né? Muito carinhoso. Você é filho único? Muito forte. Não, somos cinco. Quando eu era repórter do Globo Esporte, o Tony Duarte era apresentador do Globo Esporte. E ele me convidou pra gente formar uma dupla, a dupla Tony e Enio. Chegamos a nos apresentar várias vezes no programa do Will, quando era na TVC, Canal 5, Terral. Ele retornou pra São Paulo e aí a dupla não teve continuidade. Mas, assim, eu não me arrependo porque sou super apaixonado pelo que faço. Hoje apresentando o nosso programa de rádio na Verdes Mares AM às nove da manhã, com dois programas de televisão aqui na TV Diário. O programa... Cuidado pra não queimar aí. O programa vai pegar fogo. Tá uma loucura no Twitter. Arroba Enio Carlos TV. Tá uma loucura no Facebook. O telefone da TV Diário não para de tocar. O telefone da NGT não para de tocar porque ela vai revelar tudo. Esse ano, Denise, eu tô completando 30 anos de profissão. E é a primeira entrevista que eu tô concedendo dos meus 30 anos, né? Olha que maravilha. Então tá acontecendo no seu programa, hein, Will? Tô completando 30 anos de profissão. Então, assim, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito com o dia-a-dia, a gente aprende muito com as pesquisas do Ibope. Você sabe que a gente recebe um relatório do Ibope que nos dá audiência minuto a minuto. Minuto, isso. Então, a gente tem que fazer o que as pessoas querem ver, o que as pessoas querem assistir. Ela vai revelar se já fez amor com o Ronaldo Fenômeno, se fez, se não fez. Fala que sim, que é pra dar Ibope. Você quer me complicar, né, Enio? Se eu pudesse citar rapidinho um momento, assim, que eu digo, não difícil, mas que você teve que superar durante esses 30 anos de carreira. Se você pudesse citar alguns momentos, você... Eu acredito que tenhamos... Tivemos momentos bons, tivemos momentos ruins, mas teve aquele momento, assim, não, Denise, eu achava que não ia conseguir mais com a força de Deus eu conseguir superar tudo isso. Você podia citar algum? Assim, na verdade, o momento mais difícil foi quando eu cheguei em Fortaleza, no início de 88, porque eu estava longe da minha namorada, que hoje é minha esposa, que eu amo muito. Fiquei longe dos meus pais, dos meus irmãos. Mas eu sabia que eu teria que enfrentar e suportar tudo isso com o objetivo de crescer na minha carreira, na minha profissão, transformar em um grande profissional. Então, assim, o momento mais difícil foi no começo, no começo. Quando eu me deparo com um problema, é como se eu não estivesse me deparando com um problema, porque a solução já é apresentada de irradiados. Minha mãe sempre me ensinou o seguinte, olha filho, perfeito só Deus, perfeito só Deus, mas se a gente tentar sempre caminhar pelo caminho correto, acaba dando tudo certo na vida da gente. Eu sou católico, eu sou uma pessoa, assim, muito fiel a tudo, por exemplo, eu casei e é a minha esposa para o resto da vida, eu sou católico e serei católico para o resto da vida, eu sou, assim, muito fiel, sabe, Denise? E companheira, algumas pessoas faziam até comparações suas, o Silvio Santos, acredito que hoje não tenha mais isso não, mas antes já tinha, como é que você lidava com isso? Ou você já levava na esportiva, ou você gostava mesmo do estilo dele se apresentar e tentava fazer igual, como é que você lidava com isso? Assim, quem é que não admira o mestre, né? E você o conheceu, né, também? Isso, tirei foto com ele, ele foi muito educado comigo e quem é que não admira? Agora, essas comparações vieram, assim, porque eu tenho muita facilidade de brincar. Aê! Neymar ou Adriano? Os dois são feios. Pera, pera, pera aí, pera, os dois são o quê? Eu tenho muita facilidade no palco. Você acredita no Neymar ou você acredita na Carol? Não responda agora, daqui a pouquinho, quando você for participar do Tribunal do Henrique. E isso é da pessoa, não tem como você imitar ninguém. Ou você tem essa facilidade, ou você tem esse talento, ou você não tem. Eu tenho em primeiro lugar na minha vida. Parda. Então, deixa eu te falar. Parda pra você. André, você vai falar na sequência, porque vai começar o debate. Senta lá, senta lá. Eu nunca me preocupo com nada que seja negativo. Eu só me preocupo e fico feliz apenas com as coisas positivas que direcionam a minha vida. Tudo que eu planejei, Denise, deu certo. Eu queria ser apresentador e programa de auditório, mas eu queria começar como repórter. No decorrer desses 30 anos, surgiram momentos que quase eu fui para São Paulo e apresentar programas de auditório lá em São Paulo. Mas algo me dizia que ainda não era o momento, algo me dizia que aquela proposta ainda não era uma proposta desejada. O que é que você ainda deseja mais, Zênio Carlos? Se pudesse fazer um pedido, vamos dizer assim. É que o meu filho ou filha que vai nascer, né? Ai, ele vai ser papai, gente. De novo. É parabéns, ele vai ser papai. É parabéns que ele vai ser papai. De novo, né? Então, assim, é pedir que o meu filho ou minha filha, né, venha ao mundo com muita luz, com muita saúde, que seja uma pessoa abençoada por Deus. Carol Abranchos vai participar do Tribunal do Enio. Um quadro super polêmico que, com certeza, vai deixar a concorrência lá atrás. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não espero por ninguém, quando eu quero fazer uma coisa eu vou e faço. E eu tenho essa consciência de quando a gente faz tudo de forma correta, quando a gente dá resultado, quando a gente acredita na capacidade, né, quando a gente acredita na nossa capacidade e faz tudo que tem que ser feito, nada consegue atingir. E quero desejar pra você, Denise, para o meu amigo, eu, Nogueira, esse grande profissional, para o Sábado Alegre, para toda a equipe do Sábado Alegre, para todos os funcionários e amigos da família TV Diário, para os telespectadores que nos honram com essa audiência maravilhosa e sem você não seríamos absolutamente nada. Você é que faz com que o nosso programa repercuta, o nosso trabalho repercuta, a nossa audiência seja muito grande. Então, pra você, eu quero desejar um ano de muitas felicidades, de muita paz, de muita saúde pra você, pra sua família. E, acima de tudo, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Agora, mais importante do que sonhar é realizar. Também a gente não pode passar a vida toda só sonhando e esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que sonhar, mas colocar em prática os nossos sonhos. É isso que eu desejo pra você. É isso aí, gente. Esse foi mais um Test Drive, o primeiro Test Drive do ano de 2012, com meu amigo aqui, Enio Carlos. Um prazer. Ele nem saiu do carro, olha, o lixo é tão fino, tão chique, a gente vai terminar diferente hoje. Enio, feliz 2012, parabéns pelo seu sucesso. Você é uma pessoa batalhadora, um dos exemplos aqui de apresentadores aqui da nossa TV Diário, viu? Enio, foi um prazer ter conversado com você, ter participado do programa do meu amigo Will Nogueira, pra quem eu mando um grande abraço, grande abraço pra todos os telespectadores. Um feliz 2012 pra todo mundo. Um grande beijão pra você e agora, tchau, tchau. Boa viagem, agora ele vai correr, gente. Ele vai correr, opa, vou sair daqui. Na próxima semana a gente volta com mais um Test Drive aqui no Sábado Alegre. Tchau, tchau, Enio.